Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Veio aí com uma semana de atraso, Vondamente, mas veio, porque sempre veio. É isso aí. A gente vai falar com vocês um pouquinho do que a gente achou dessa primeira temporada de Percy Jackson, quem acompanhou todos os... as conversas, né? Não foram revidos. Os andados. Os andados sobre todos os episódios aqui durante a primeira temporada, viu? Que a gente teve muitos altos e baixos com a série, com os personagens, com a história. E foi o nosso primeiro contato com o Percy Jackson. Logo no primeiro episódio, a gente assistiu aos filmes, né? Que a gente nunca tinha visto. Eu tô meio resfriada. Ah, não dá nem pra reparar. E aí a gente, obviamente, de cara ali comparou algumas coisas, principalmente narrativa, né? Dos personagens. Mas você sentiu que você tava na pegada para assistir a série? Porque, assim, tem série que a gente meio que cria uma expectativa, se prepara, ou então tem o mesmo tema já recorrente em outras obras e você meio que tá preparado para aquele tema. Você acha que Percy Jackson, como um todo, assim, ele é um trono... Eu teria esquecido. Eu teria esquecido da série. Se não fossem vocês. É. Mandando toda semana. Ah, vai ter vídeo de Percy Jackson. Ah, é Percy Jackson. A gente só lembrou por causa de vocês. Eu teria esquecido. Mas, assim, não desmerecendo a série, porque a série é muito gostosinha. Eu acho que ela tá numa faixa etária e num campo de saudosismo e memória afetiva pra uma boa parte do público adulto também, né? Uma galera que tá com uns 20 e poucos anos, 30, que leu Percy Jackson na infância, adolescência, e que tem essa história realmente com a memória afetiva. Gente, isso acontece comigo com Harry Potter, assim, jamais que eu vou julgar alguém, sabe? Tipo, se der qualquer anúncio de Harry Potter, eu vou tá aplaudindo. Ah, mas é J.K. Rowling. Sim, leia o livro Fãs Dilema. Vocês vão me entender, eu não vou nem me aprofundar sobre isso. Então... Inclusive, foi muito bom ter lido esse livro, porque quando vier a série de Harry Potter, eu já tenho bons argumentos pra conversar sobre as coisas. Eu acho que a série de Percy Jackson trouxe uma sensação, não por ser o mesmo tema, mas trouxe uma sensação pros fãs dos livros, que eu vou ter, por exemplo, num live action de Hércules. Pode ser. Porque Hércules tem a ver, né? Histórias de semi-deuses, mas... E sobre heróis, né? Sobre o heroísmo. Sim. E aí, eu acho que vai me bater mais, porque eu tive mais contato e eu criei mais expectativa sobre aquilo. Sim, sim, sim. Mas aí eu fui... Eu nunca vi Hércules, sabia? Você nunca viu o desenho do Hércules? Nunca vi o Hércules. Sério? Nunca vi. Nunca foi um desenho que me chamou a atenção, assim, pra assistir. Nossa, a gente vai ver acabando de gravar esse vídeo, é isso que a gente vai assistir hoje. Caraca, que sensacional. Segundo de carnaval. Nossa, nossa, eu tô muito feliz. Caraca, eu não sabia que esse vídeo ia me fazer tão feliz. Mas continuando a resposta... Então, eu fui pesquisar o que era herói. Porque a construção do herói na mitologia grega e nas histórias da Grécia Antiga, ela foi construída com um propósito. Quando construíram os mitos, os seres humanos não conseguiam se comparar aos deuses, porque é pecado, né? Sim. Mas olha pra mim ali, que as pessoas ficam incomodadas, que parece que eu tô te ignorando. Não, as pessoas se incomodam comigo, que parece que eu tô te... Ai, fala com a minha mão. Ai, fala pra caramba. Olha pra câmera. Tá. Aí, o que que acontece? Os seres humanos não conseguiam... Não podiam se comparar aos deuses. Sim. E aí, essa imagem de semideus, de seres humanos que viviam uma vida normal, e aí de repente eles atuavam por sua força de vontade, por seus próprios dons, e aí por serem pessoas como eram, eram atribuídos graças dos deuses, esses personagens das histórias foram construídos pra mostrar pras pessoas que se elas se comportassem de determinada forma, se elas fossem corajosas, humildes, e elas seriam mais... Agraciadas. É. Elas chamariam a atenção, inclusive, dos deuses. Caraca, que pouca vergonha. Não, mas eu sinto que essa história do Percy Jackson, ela tem muito esse papel. Porque ele é só uma criança. Então, mas a história... Eu não vou saber exatamente a origem de tudo isso, mas é um pouco disso, né? Parece que o Rick Riordan, ele inventou essa história pro filho dele. Tá. Eu não sei o que que ele tem, se ele tá no espectro autista, se ele tem alguma coisa... Ele tem alguma coisa. Ele é neurodivergente, de alguma forma. Ele é neurodivergente. Sim. E aí o Rick Riordan criou essa história, inclusive tem ali a questão do TDAH e tudo mais, que era muito na inclusão mesmo, de falar também. Era direcional, né? Isso não é uma deficiência, né? Como muita gente chama. Isso não é um problema. Isso não é algo que te torna inferior. Sim. É algo que te torna, inclusive, melhor do que todo mundo. Olha que incrível. Enfim, psicologia explica, tá tudo certo. O Rick Riordan foi certíssimo de criar essa história pra isso, com esse objetivo. Mas isso virou um livro e virou uma série de livros. E é muito infantil e é muito didático e é muito... Conversa com o público específico, né? E aí, se você é criança, adolescente, início de adolescência e acessa essa história, você vai se apaixonar. E se depois de anos você assiste um live action sobre isso e tá muito na sua pegada ainda de memória afetiva, você vai amar. Eu vi muita gente que leu, eu vou falando, e aí o meu nariz vem entupindo e aí eu vou ficando sem ar. É muito bom. Eu vou ficando sem ar. Eu só queria dizer isso aqui. Mas eu vi muita gente que é fã de Percy Jackson reclamando. Ai, mas tá infantil demais. Ah, é? Ai, mas tá... É, teve muita gente que brigou com quem reclamou e aí virou... Que também é fã de Percy Jackson. Na grande Kizumba. Mas teve muita gente reclamando de muita coisa também, assim. Eu vi muita gente indo falar dos efeitos especiais. Falando que essa primeira temporada os efeitos especiais estavam horríveis. E parece que gastou 12 milhões por episódio. Sei lá, uma coisa assim. Caramba, mais que Game of Thrones. Enfim, gente, eu não me importo com essas coisas, tá? Eu sou formada na escola Lost, que teve um barulho durante muito tempo. Um barulho e uma fumaça, a gente já tá compradíssimo. Um barulho e uma fumaça e uma tampa de bueiro. E a gente tava batendo palma. Então, assim, sabe? Eu não ligo mesmo. Não é o negócio que vai tirar meu sono. Esse negócio da nova geração de... Ai, porque eu sei CGI. Porque isso é outro nível de ser humano. Eu não sou esse nível de ser humano, não. É menos lúdico, né? É mais materialista. Exato. Eu vi Muppets. E Muppets tinha a mocinha que não aparecia a cabeça. Durante a série inteira. Então, assim, tanto faz. É isso que eu quero dizer. Tanto faz. Eu adorei Percy Jackson. Adorei os efeitos especiais. Eu achei infantil. É. Achei young adult. Mas tá tudo bem. Mas dá pra perceber, pelo último episódio, uma intenção de amadurecimento de narrativa. Dá pra perceber. Esse último episódio, ele tem uma narrativa diferente. Até porque o Percy, ele tem um contato direto com o pai. É. E aí, ele tem uma outra perspectiva do mundo que foi construído pra ele. É muito boy lixo esse passeitão, não é não? E quando o Percy decide voltar pra casa, que ele lida com a mãe, ele começa a assumir as responsabilidades dos acontecimentos dele. Dele. Que são responsabilidades dele. Então, dá pra perceber um certo amadurecimento ali, até de escolhas desse personagem. E vai ter a segunda temporada, então... Sim, então. No meio de... Ai, vamos gravar Percy Jackson hoje. Vamos gravar Percy Jackson hoje. Renovaram. Segunda temporada vem aí. E, gente, eu acho que as crianças já são adultas, né? É. Então, é isso. Já foi gigante. Foi só uma temporada prelúdio mesmo. Isso aí. Porque acabou. Não tem mais como. Se arrumou... E aí, a cada temporada são três metros a mais de criança. É. Nossa, sim. Os meninos já são adultos real. São muito grandes já. Então, assim, não dá mais pra brincar de casinha com eles. Ah, eu entendo. Eu vi, inclusive, algumas reclamações dos monstros, da atuação dos monstros. Ai, gente, eu achei tudo ok. Mas a história é Percy Jackson e os olimpianos. Não é Percy Jackson e os monstros do Olimpo? Exato. Entendeu? Eram os olimpianos. Ah, o principal ali era a relação dos deuses com os selmedeuses. E é isso. É isso que a história ia entregar. Agora, assim, o que eu acho de tempo de história é que, por exemplo, tem algumas cenas que são muito longas na série. Por exemplo, a cena que eles estão andando na estrada até encontrar o Hades, o Ares, é muito grande essa cena. Ah, mas aí você tá apresentando aquele submundo, né? Não, o Ares. Quando eles estão andando na estrada, na rodovia, que o Ares passa de motica. Sim. Pra mim, essa cena é muito grande, é muito extensa. Porque ela inclui a cena do caminhão com os animais. Ela inclui a conversa com o Luke pelo, sei lá, pelo Wi-Fi deles bizarro lá, de semideus. Inclui um monte de coisa. Até chegar no boteco com o Ares. Pra mim, tudo isso é muito grande. É muito extenso, assim. É muito... Porque é ligar o ponto A ao ponto B. Então, eu acho que tem algumas coisas que são muito lentas e extensas nessa primeira temporada que foram, né? Mas tem coisa que foi muito rápida. Tipo, a Anabete no Templo de Atena. Que hoje teve a briga com... Qual o nome daquele bicho? Hipogrifo? Não. Hipogrifo é de Harry Potter. Qual o nome? Eu não lembro. Esfinge. É com esfinge, não é? Não. Não. Ah, com a mantícora. Você não lembrava nem da existência da cena? Ah, tá. Com a mantícora. De tão, tanto faz e rápido que foi, tá vendo? Eu acho que aquela cena ali foi... Deixa eu só me tirar uma dúvida. Essa cena do Ares que você falou, não é depois do Ares, do bar? O quê? O Ares dá o caminhão pra eles pra eles irem até uma cidade. Até Las Vegas. Não é antes. Não, tanto faz. Mas é porque tudo isso do Ares, pra mim, foi muito extenso. E o que aconteceu ali do Ares... O Ares é que, né, é extensa, é monótono, assim, né? É, então, e são episódios lentos, e aí você se arrasta. E uns diálogos bobos, porque o Percy e a Beth são bobos mesmo. São. São duas crianças, sabe? E ela leva a sério demais, né? E ele tá tipo, ah, eu preciso fazer a vibe perdidão. E aí ele faz o hippie perdidão do oceano. Então fica uma parada meio descompensada. E aí o Groover, tipo, tá no corpo do adolescente, mas ele tem 27 anos. E aí quem disse que gente de 27 anos tem maturidade? Não tá tendo também. Não tem, é a mesma coisa. Então é tudo muito bagunçado, assim. Mas tudo bem, faz parte da história e eu gostei de tudo. Sim, sim. Só que aí quando você compara, por exemplo, no Inferno. Pô, eu queria mais de Hades, entendeu? Hades é maneiríssimo. Sim, eu gostei também. E quase não teve nada do Hades. Ele, ah, meu elmo, cadê meu elmo? Tu não tá com raio? Que raio, menino? Eu quero meu elmo. E aí ficam aqueles diálogos, assim, de... Estava com você o tempo todo, ah, hoje, na sua mochila. Ah, o quê? Sabe? Parada meio... Mas eu gostei, por exemplo, dessas diferenças do filme, né? Como a gente não leu o livro... É. Então existem diferenças que foram muito boas. Muito boas. Tipo, esse negócio do raio na mochila, o porquê que o raio tá na mochila. Isso foi muito legal. A construção desse time que estava ali defendendo, né? Que não era um negócio só do Cronos. Sim. Com o filho do Hermes lá, com o Luke. O Ares também tava envolvido. Isso é muito legal. Essa construção, a gente, é muito legal. Cara, a série é muito legal. Aham. A história é muito legal. A construção dela é muito infantil. Sim. Muito infanto-juvenil. Mas eu acho que tem que ser. Porque tá conversando com esse público mesmo. E é isso. Mas eu fiquei feliz que a segunda temporada vem. É. Porque eu acho que talvez, até com essas crianças mais velhas agora, um pouco mais jovens, eles consigam desenvolver algumas tramas, melhoram os diálogos melhor, assim. Porque teve diálogo ali que me dava... Estou falando disso há 30 minutos. É, mas em contrapartida, por exemplo, tem o diálogo de Poseidon com Zeus, que foi sensacional. Que aí você vê a pequenez do tamanho deles. Do porquê que eles iam fazer uma guerra. E como eles podem ser manipulados porque eles acreditam ser de um jeito imutável. Exato. Assim, gente. No geral, a gente gostou muito de Percy Jackson. A gente vai assistir a segunda temporada. Mas é aquilo. É uma série perfeita? Não é. Não, não é. Poderiam ter sido feitas várias coisas diferentes? Sim, poderia. E a gente vai estar aqui esperando porque eu acho que a Disney ouviu, principalmente, viu todos os feedbacks, principalmente dos fãs que leram os livros. É isso, sim. Eu acho que eles vão ouvir as pessoas. Com essas crianças estando mais velhas também, vão conseguir desenvolver melhor. O próprio Rick Riordan e a esposa dele poderão estar ali ao lado de todo mundo. E é isso. Boa. Mas a gente amou a série, sim. E estaremos aqui na segunda temporada com vocês. Boa! Contem aqui o que vocês acharam da série também. Se você leu o livro, se você gostou da adaptação, se você gostou vendo só a série, se você viu o filme e a série. Enfim, comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês. E assista a Hércules. Beijos. E até a próxima. Ah, tem no Disney+. E até a próxima. Tchau. Tchau.